Música Terça-feira, 19 de janeiro, 7 horas e 45 minutos. Estou aqui no batalhão de aviação da nossa Brigada Militar. Em instantes, iniciaremos a distribuição das vacinas no modal aéreo. Música A segurança pública cooperando com a saúde no nosso estado. Mas iniciamos, desde a noite de ontem, uma nova fase na pandemia da Covid-19. Música